Bom dia a todos, eu tenho 10 minutos para falar, eu queria começar agradecendo a oportunidade, na verdade o Marcelo Haddad foi fundamental, foi o líder desse processo, a gente conseguiu fazer a conferência, então queria agradecer muito ao Marcelo pela excelente iniciativa e excelente ideia. Bom, como o tempo é muito curto, eu vou falar quatro coisas. Primeiro, fala um pouco sobre o ambiente no Brasil para investimento. Segundo, um pouquinho sobre as oportunidades do petróleo, do setor petróleo. Terceiro, um pouquinho sobre a questão da regulação. E por fim, a questão que permeia essa manhã, que é a questão do conteúdo local. As três conferências subsequentes, elas, enfim, têm uma correlação, uma ligação direta com a questão do conteúdo local. Então vamos lá, eu andei aí nos últimos 12 anos fazendo apresentações para... vários locais, tentando atrair investimento estrangeiro. Primeiro, quatro anos no Espírito Santo, eu fui secretário de desenvolvimento lá e os últimos oito anos, quase oito anos aqui no Rio de Janeiro. E a gente sempre começa falando das vantagens brasileiras e eu queria aqui ratificá-las. O Brasil é um país que quando a gente olha a ótica do investimento estrangeiro, tem duas variáveis absolutamente importantes. Primeiro, é um país em que a democracia é um valor nesse momento. E ter a democracia como valor tem vários significados. O primeiro deles é que a gente tem os poderes no Brasil independentes. O poder judiciário é absolutamente independente, legislativo. A gente tem a imprensa livre. E a gente tem, por conta disso tudo, que eu não preciso aqui me estender, uma coisa fundamental para o business, que é o respeito aos contratos. No Brasil, nós respeitamos os contratos. E não há nenhum aventureiro no Brasil que, de alguma maneira, possa, no seu discurso, transgredir a questão da democracia que possa ter sucesso nesse momento. Não há viabilidade para discursos, o que parece, nesse momento, uma loucura que eu estou falando, mas, se a gente olha os nossos vizinhos e tal, a gente sabe que não é verdade. Quer dizer, que esse risco sempre existe, mas, no Brasil, esse risco, pelo menos conjuntural, e a gente não pode ser definitivo nessa questão, ele não existe, ele é baixíssimo. Ele é baixíssimo. Então, primeiro, eu queria falar que essa é uma vantagem comparativa do Brasil. Uma segunda vantagem comparativa, queiramos ou não, e aí, saindo um pouco do embate eleitoral que se avizinha, que está colocado, na verdade, a estabilidade econômica é um valor para a sociedade brasileira. Depois de tanto tempo que tivemos de turbulência e tal, a estabilidade é uma questão central para a sociedade brasileira. Aquele que, de qualquer jeito, transgredir essa questão, será derrotado nas urnas. E esta questão também me parece absolutamente central quando a gente aborda um investidor internacional, em que a questão da estabilidade é uma questão fundamental. Ok, a gente pode discutir se, conjunturalmente ou momentaneamente, a economia está sendo bem gerenciada ou má gerenciada. Eu não estou discutindo isso. Eu saí do debate eleitoral, estou propondo uma perspectiva mais ampla. A perspectiva mais ampla é, a gente não topa, na sociedade brasileira, taxas de inflação e tal, elevadas, desvalorização do real de forma contundente. Isso significa a derrota eleitoral, claramente, qualquer grupo que assim o faça. Eu me lembro do meu tempo de menino. No Brasil, a gente tinha a possibilidade e a proposta de modelos heterodoxos e tal. Isso no Brasil não passa nesse momento. É um valor para a sociedade brasileira. E, portanto, sob o ponto de vista da ótica do empresário e do investimento internacional, essa é uma vantagem comparativa importante do Brasil. Tanto é verdade, tanto é verdade, que o Brasil ainda é o locus de, sei lá, 65 bilhões de dólares de investimento direto estrangeiro, o que é a perspectiva de a gente ter esse ano, tivemos o ano passado, o que demonstra, enfim, a nossa atratividade para o investimento internacional e a segurança. Aliás, se a gente olhar para uma perspectiva mais ampla ainda, histórica, o investimento estrangeiro sempre teve no Brasil e sempre foi bem sucedido historicamente. Então, o primeiro ponto, acabei de sair dele, que é a perspectiva. Segundo ponto, a questão das oportunidades do setor de óleo e gás. O número que eu vou dar aqui, que não é meu, da Agência Internacional de Energia, ele fala por si. O Brasil terá, segundo a Agência Internacional de Energia, de hoje até 2035, 55 bilhões de dólares por ano de investimento já em áreas asseguradas de produção. Eu vou repetir esse número, 55 bilhões de dólares por ano, fazer um pouco de proselitismo, como foi feito ali no filme, está certa maior parte disso no Rio de Janeiro, para a nossa felicidade e sorte. Está certo? Nossa felicidade e sorte. E aí, tem uma questão que eu queria colocar. acho, e tem uma questão política, que é um problema da velocidade, está certo? Da velocidade. A oportunidade está colocada. Mas, nós, eu, nós, no Brasil, não podemos ficar satisfeitos com essas oportunidades colocadas. Há uma possibilidade muito maior. Se não, vejamos. Helder, eu dou um número, que eu acho que todos nós temos que ter na cabeça dessa área, que temos que compartilhar. O Brasil tem 7 milhões e meio de quilômetros quadrados de bacia sedimentar. Eu vou repetir o número. 7 milhões e meio de quilômetros quadrados de bacia sedimentar. E a gente tem de sísmica 1 milhão e meio de quilômetros quadrados. Esse é o número. Um país pobre, como o nosso, de renda média, 11, 12 mil dólares. Um país que tem a perspectiva, que tem uma sociedade que é a favor da prosperidade, está certo? Não pode se satisfazer com esse número. Portanto, e aí já entrando na terceira parte da regulação, a gente tem que ter uma perspectiva de conhecer essa bacia sedimentar com previsibilidade, com clareza e ao longo do tempo. O que eu estou pregando aqui, baixando a bola, é o seguinte, eu estou pregando que a gente tem que ter leilão previsível para os próximos 10 anos, dizendo onde é que vai ser, qual é a área e tal. Eu tive a felicidade de trabalhar no Conselho... Eu fui representante dos Estados brasileiros no Conselho Nacional do Petróleo. Desculpa, Conselho Nacional de Pesquisa Energética, Política Energética, CNPE. É que eu estou velho, falo Conselho Nacional do Petróleo. E participei em dois anos e meio. Patinamos, patinamos. A gente não consegue, à luz dessa possibilidade, de dar uma perspectiva para os investidores nacionais e internacionais dessa possibilidade enorme que é a bacia sedimentar brasileira. Então, no campo das possibilidades, eu queria ficar com o número, 55 bilhões de dólares por ano, nos próximos 20 anos. E essa possibilidade espetacular, num país de novo pobre, aberto, tem que ser aberto, do meu ponto de vista, e é, pode ser mais ou menos, mas, enfim, é aberto, tem a possibilidade de trocas com o exterior. E que tem uma carência, aí é só clara nesse momento, que eu diria que é a variável crítica da matriz energética brasileira, que é curto em gás natural. É curto em gás natural nesse momento. Com esta possibilidade, a gente não pode deixar de dar previsibilidade ao investidor internacional. Segundo ponto. Terceiro ponto, a regulação. De novo, coerente com o meu discurso, nós temos regras claras. No entanto, as regras que foram colocadas recentemente, em particular no pré-sal, do nosso ponto de vista, e aí eu estou falando não por mim só, mas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, desde o primeiro minuto nós colocamos contra a mudança das regras, mais intervencionista do que deveríamos ser. As regras, hoje, no Brasil, elas não propiciam que esses 7,5 milhões de quilômetros quadrados de bacia sedimentar sejam convenientemente, eu digo convenientemente, na medida em que a gente precisa conhecê-las, exploradas. Nós temos uma intervenção do Estado brasileiro, do meu ponto de vista, acima das necessidades. Um exemplo claro, que desde o primeiro minuto nós falamos, é que o nosso agente dominante na área do petróleo, falando com clareza a Petrobras, a ela foi dada uma tarefa que é maior do que as suas possibilidades. Ter 30% de todos os campos do pré-sal operando, e mais, aí é outra coisa, aí eu também tenho dito isso publicamente, que é uma política exótica, ao mesmo tempo que faz isso, congela os preços da Petrobras. Quer dizer, asfixia a Petrobras do ponto de vista financeiro e, ao mesmo tempo, cobra dela, dá a ela essa tarefa árdua de ser operadora de 30%, ser doadora de 30%, operar de coisas que ela pode nem querer, nem querer. Então, outra vez, é esdrúxulo, está certo? A política colocada nesta questão. Eu, olhando o futuro, o breve futuro, depois das eleições, também com clareza, acho que essa questão vai ser rediscutida na sociedade brasileira. Eu tenho a veridade de achar que nós a rediscutiremos, porque ela é uma questão que não faz sentido do ponto de vista da racionalidade, do meu ponto de vista. O quarto item é a questão do conteúdo local. Estou passando o tempo já? Não. Já, não é? Dois minutos para falar do conteúdo local. Dois minutos para falar do conteúdo local. É evidente que quem tem essa oportunidade tem que pensar em desenvolver uma indústria local. É evidente que tem que pensar. Agora, o seguinte, não pode ser em tudo. Primeiro, não pode ser em tudo. Tem que ser em quê? Naquilo que a gente é importante do ponto de vista do mercado. Por exemplo, na questão do sub-se. Segundo os dados que temos, nos próximos quatro, cinco anos, o sub-se no Brasil representará 50% do mercado mundial. Ora, quem tem 50% do mercado mundial tem que fazer política de atratividade para ter indústria no Brasil. Claramente isso. Mas tem coisa que nós não temos 100% ou 50% ou 30%. Tem muito menos no mercado. Nisso, nisso, evidentemente, que nós não temos que ter conteúdo local. A gente tem que fazer parte. Eu tenho dito isso. Isso não é meu. Isso tem que ter sido colocado em todos os jornais. O Brasil tem que fazer parte da cadeia de produção global. Cadeia global de valor. Essa é a questão da nossa indústria. Está certo? Então, no sub-se, certamente, essa plataforma está colocada. Só para concluir, tem um outro item que me parece que também faz sentido. A gente tratar do conteúdo local. Que são serviços intensivos e mão de obra. Por exemplo, com baixa tecnologia, que é, por exemplo, montar navio, montar casco, que é soldador e tal. O Brasil é um país pobre. A gente precisa empregar as pessoas. Está certo? Me parece que faz sentido que a gente tenha, nesse setor, uma política de conteúdo local. Não é de conteúdo local, é de fazer no Brasil. Mas com a perspectiva da competitividade internacional, essa aí, estou criticando. Estou criticando. Botar estaleiro do Rio Grande do Sul a Pernambuco pode fazer bem do ponto de vista eleitoral, mas da lógica competitiva não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Quando no mundo se fala em clusters e tal, você colocar do Rio Grande do Sul a Pernambuco, isso é, claramente, uma questão eleitoreira. Está certo? Paro por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.